Alô mamãe Eu também tô levando a cabeçada do meu grupo pra morar De nude, marco, frito, ouro, com o Ricardo e sol do fogo baixo Benito corta o cogumelo com as cordas, mas tem cuidado que isso pode virar chato O Carlos traz a pona, mas só almoça e janta tudo com baqueta, baqueta Me traz os pratos que eu te dou um dó maior, seu teu xará, sou brasileiro sem ter medo de careta Ah, não sou burguês, arranho um pouco de inglês, sou de Copacabana e agora é fim de mês Sem ter contrato, só quero um trato, que na nossa cabana rola e som toda semana Sem pagar que eu possa visitar o Brasil lá na cabana Brasil é na última galera tão bacana Na cabana É onde eu vou tirar meu sonho toda semana Na cabana Tem macudo, só já consegui responsa Oh, não sou burguês, arranho um pouco de inglês, só quero ouvir großem Sou de Copacabana e agora é 23 Sem ter contrato, só quero um trato Que na nossa cabana rola e sou toda semana Sem pagar que eu possa visitar o Brasil na cabana Brasília é na última galera tão bacana Na cabana É onde eu vou tirar meu sonho na semana Na cabana Não tem macudo, só já consegui responsar Na cabana Na cabana Brasília é na última galera tão bacana Na cabana Não tem macudo, só já consegui responsar Na cabana Não tem macudo, só já consegui Legenda Adriana Zanotto